Bom, se você já esteve no Rio de Janeiro, mais precisamente na Avenida Atlântica, você, com todas as receitas, já se deporou com um sultuoso prédio inaugurado nos meados dos anos 20, seguramente em 1926. E associado à construção do Copacabana Palace, um dos mais luxuosos do país, logo veio o nome da família Guilherme, foram seus proprietários durante quase 70 anos. Hoje nós vamos saber de incríveis histórias, curiosidades sobre as fases bonitas, as fases ruins desse endereço emblemático do bairro de Copacabana, que ganhou notoriedade por causa do seu glamour, do seu esplendor. Nós vamos receber um representante da família, o competente executivo formado em economia, de currículo recheado de realizações públicas e liderança no setor. Ele é o consultor executivo José Eduardo Guilherme. Obrigado, Eduardo, por ter vindo. Fiquei tão contente. Não se levante, fique aí, por favor. Hoje eu vou te fazer... Prazer, Guilherme. Meu prazer, ter minha adolescência, minha juventude, minha infância devolvida de uma forma tão impecável. Bom, durante 40 anos, se ocupou o cargo de comando da gestão de hotelaria e do turismo. Inclusive como presidente da RioTour. Isso. Hoje é palestrante, professor nessas áreas de turismo e de hotelaria. Me parece hoje que o papel de diretor de hotel se sofisticou. Estou falando bobagem ou é isso mesmo? Não, sofisticou muito. E hoje a formação de um diretor de hotel requer conhecimento e vivência. Hotelaria é fundamentalmente experiência, vivência, o dia a dia do hotel. Mas é preciso também que esse profissional seja qualificado. E hoje nós já temos grandes escolas no Brasil, em Canela, em vários locais do Brasil, mas em Canela, Castelli é uma escola importante de hotelaria. Nós temos algumas escolas que têm parceria com Lausanne. Nós temos algumas escolas de gastronomia que têm parceria com o Dicas, que é um chefe que dispensa qualquer comentário. E, portanto, o Brasil melhorou muito nesse aspecto. O Brasil era muito carente desse ensino mais, vamos dizer, sofisticado. E o diretor de hotel, sobretudo o diretor geral, ele tem que ter um conhecimento muito importante de gestão, no sentido amplo da gestão, mas fundamentalmente um conhecimento da operação de um hotel. E isso exige experiência. Claro, ou seja, não basta só a formação acadêmica, né? Não. Que antigamente só tinha lá em Lausanne mesmo, né? A Lando Castro nem tinha conversado com a história de hotelaria e tinha todo mundo ir para a Suíça, inclusive por causa da gastronomia, tinha que fazer depois, após, de ir no gastronomia e tal. Hoje temos, de fato, temos escolas maravilhosas. O Cornell, nos Estados Unidos, que é uma referência importante também. Mas não há dúvida que o celeiro dos grandes profissionais brasileiros vem da Europa. Bom, vamos falar daquilo que, para mim, é absolutamente apaixonante, né? Vamos falar daquele hotel maravilhoso, onde passei parte da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência, que foi o Copa, né? E entendendo a sua história. É verdade que ele foi, de fato, encomendado pelo presidente da República na época, que está as pessoas. Isso. Muito bem. A Otávio Guilherme. Nós temos fotos para mostrar? Se não temos, vamos mostrar as fotos aí, olha. Eu tenho algumas fotos em casa também, para te mostrar depois. Olha que bom. Olha que legal aí. Olha aí. Olha, Copacabana não tinha nada. Olha que coisa linda aqui, ô hotel. Que coisa maravilhosa. É, na verdade, nessa época, ele foi o primeiro prédio importante de Copacabana. E havia ali do lado, um pouco antes, o que não existe mais hoje, o Palacete Atlântico, que era um prédio menor. E Copa era um prédio suntuoso, como é até hoje, né? Com o Rawls parado na porta ali. Imagina na época com... Eu tenho a foto de 1926. É? Do Copa. Linda. A foto daquelas que eram batidas com... Aquela coisa que é um vidro que... Sei. Eu não sei. Bom, enfim, consegui, consegui. Mas vamos falar do seu parentesco com a família. Isso é importante dizer. Quem é? Quem é, Eduardo? É, eu sou filho do Otávio e da Mariazinha, né? Que você conheceu bem. Bem. Sua família tem ligações com eles. Papai foi quem construiu o hotel, quem fundou o hotel. Foi quem idealizou o hotel. Na verdade, o hotel foi encomendado, vamos dizer assim, pelo presidente Epitácio Pessoa para não só receber o rei da Bélgica na exposição do centenário na época, ele acabou não ficando pronto há tempo, mas também para desenvolver o bairro de Copacabana. Quer dizer, havia essa intenção de trazer o Rio de Janeiro para Orla. Na época, meu pai tinha um hotel na Avenida Rio Branco, o Palace Hotel, e por causa disso ele foi convidado para construir o hotel. E para fazer essa construção, ele pediu alguns benefícios, e um deles foi autorização para que no hotel houvesse um cassino. E foi, na verdade, um cassino importante do Rio de Janeiro, foi o cassino Copacabana Palace. Foi inaugurado em 23, né? 23. 23, né? 13 de agosto de 1923. E o número 13, 13 de agosto, coisa emblemática, né? E a Atlântica era coisa nenhuma. A gente pode dizer que o bairro de Copacabana cresceu e ganhou notoriedade, isso é a minha visão, por causa desse hotel, que era a grande referência de Copacabana, que foi o bairro mais elegante do planeta, e hoje, lamentavelmente, nós estamos vendo o que fizeram com o nosso bairro, onde eu fui criado, inclusive. Quer dizer, hoje, Copacabana, não sei se é uma coisa decadente, que a gente pode dizer, mas esquecido. Eu acho que foi um pouco esquecido o bairro. É uma orla, não. Um bairro como o Rio de Janeiro sofreu um período de grande ascensão, de grande reconhecimento internacional, e o Copa foi muito responsável por isso. Eu diria que o Copacabana é responsável, inclusive, pela internacionalização do Rio de Janeiro, da imagem do Rio de Janeiro, da importância que o Rio de Janeiro assumiu internacionalmente. Um pouco também graças ao meu primo Jorge, o saudoso Jorge, que fez um trabalho importante, convidando artistas internacionais. Grandes artistas. Certo, grandes artistas, e com isso projetou muito o nome do hotel, e projetando o nome do hotel, para o hotel carregar o nome do bairro, o nome do bairro, o nome da cidade. Mas eu diria que a Copacabana agora começa a recuperar um pouco. Claro, não vai ter mais o glamour, isso é irrecuperável, na minha opinião, não vai ter mais o charme, mas eu acho que um pouco a qualidade, um pouco mais de organização do bairro agora, vai ter ali um museu, vai ter, enfim, algumas coisas melhoraram em Copacabana. E o próprio hotel se mantendo, ele ajudou muito a manter o bairro. A verdade é que o hotel, ele tem, vamos chamar esse condão de ter sido responsável pela imagem internacional do Rio, e por ter mantido o bairro durante muitos anos, mesmo em períodos em que não só o hotel, mas a própria cidade do Rio de Janeiro, sofria muito, sobretudo na década de 80, com problemas de ordem estrutural, política, administrativa, econômica, e o turismo aí foi junto. Eu ainda, garoto, me lembro uma vez, na casa da Dona Gilda, lá no apartamento dela, lá no Flamengo, o Jorginho estava lá, e eu ficava embebecido de ouvir ele falar nas aquelas atrizes que eu adorava, garoto, imagina, aquele pessoal todo de Hollywood que ele trazia para cá, enfim. Mas agora, para quem... Eu elenquei aqui uma lista de gente, porque para a garotada de hoje, eu falar de Rita Hayward, sei lá, de Malene Dietrich, dessa gente que ia com ele, Lava Garner, talvez as pessoas não tenham, a garotada que nos assistiu hoje, talvez não tenha essa referência. Então, eu anotei aqui alguns números de hoje. Madonna, Keith Richards, e todos os Stones, todos eles. Tom Cruise, Nelson Mandela, a Princesa Diana, Janis Joplin, Walt Disney, isso todo mundo conhece, não tem jeito, né? Johnny Depp, o próprio Santos Dumont, o meu ídolo, Fred Astaire. Olha, tem muita história, umas estranhas, protagonizadas por essas estrelas, na dependência do Copa, né? Tem foto aí também, para mostrar? Então, vamos mostrar fotos aqui, que eu acho isso tão bonitinho. Olha aí, a Madonna. Madonna, né? Com os filhos lá. Tom Cruise, é. Tom Cruise. Tom Cruise, bonitão. Esse aí, Rodrigo Santoro. Olha, sim, sim, Jim Carrey. Miley Cyrus. Quem mais aí? Jonas Brothers. Quem é mais aí? Vamos mostrar. Essa é a Paris Hilton. Paris Hilton, meu Deus do céu. Mais. Emma Stone, olha que cor bonita, eu gosto de pele, eu gosto. Mais. Gisele Bint, nossa brasileira e tal. Quem mais? Justin Bieber, que é uma meninada toda, eu gosto. Bom, eu me lembro do, 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 que o show da Marlene Dietrich, no Copacabana Pass, foi uma das suas últimas aparições em público, inclusive, eu não estava lá vendo nem nada, foi o maior sucesso de público numa temporada, que já havia apresentado nomes como a própria Margot Fontaine, que, grande bailarina, nomes de peso como ela, Nath King Cole, Juliette Greco, Sarah Vaughan. Essa apresentação da Marlene Dietrich se fala até hoje. Eu sem querer falei aqui, inclusive no começo. É, verdade. um show muito importante sobre a Marlene Dietrich, tem uma história curiosa, quer dizer, uma das histórias um pouco bizarras que todo hotel tem, que a gente procurava não divulgar por respeito aos hóspedes, a privacidade dos hóspedes, mas acaba sendo ventilado. A Marlene Dietrich gostava de fazer, desculpe se você está comendo, pipi em cima da cama. Eu sei disso. Então, aí tem todas as histórias, o Orson Well jogou cadeira pela janela, pela janela, o Queen, quando veio, na época ainda do Fred Mercury, quando veio para o primeiro Rock in Rio, na época o Copa tinha, hoje os hotéis não tem mais isso, tinha casais de arrumadores, arrumadeiras, o homem fazia o serviço pesado e a mulher arrumava cama e eles na época exigiram que no andar deles, eles ocuparam o andar no anexo, eles exigiram que só houvesse homens servindo a eles, não podia ter nenhuma arrumadeira mulher. Então, nós tivemos que mobilizar toda uma estrutura de arrumação para atendê-los. Então, tem toda uma série de histórias. Eu tive o prazer de assistir alguns, eu assisti o Neto King Cole, o Sammy Davis Jr., assisti uma figura que certamente os jovens nunca ouviram falar que é o Gene Berry, que era fazer o Bat Masterson, que me deu uma bengalinha dele na época. Quer dizer, a gente conhece, né? No velho oeste ele nasceu. Ele que era uma figura muito curiosa, né? E tantos outros, Edith Piaf, que já assisti no teatro, assisti escondido porque não tinha idade para assistir, ela já estava num momento, aquela fase dela muito mal de saúde e tudo, foi uma das últimas apresentações dela. Enfim, o Copa teve esse leque de artistas e de hóspedes famosos e tem até hoje, né? A verdade é que até hoje ele continua recebendo. Mas, Eduardo, como nem tudo são flores, o Copa enfrentou uma fase muito difícil e eu me lembro que a sua demolição foi cogitada de 1985. Eu comecei a gritar em tudo quanto é canto. Queria falar com... Imagina, queria Brasília. São coisas muito pessoais, né? Você conhece a minha vida ali com o Copa, eu já te contei, mas eu não sei porque todo aquele esplendor, toda aquela pompa, talvez não tivessem sido suficientes para mantê-lo naquela época, né? Eu me lembro que a sua mãe, que eu chamo de tia, tia Mariazinha, ela ficou até mais reclusa, você que estava a testa de tudo, enfim. O Copa, o Copa é um dos poucos hotéis do mundo que tem apelido, né? O que mostra a intimidade que todos nós temos com o hotel e que a cidade tinha com o hotel e que os hóspedes tinham com o hotel. O Copa tinha a vida dele muito ligada ao Rio de Janeiro, né? O Copa era visceralmente ligado à cidade do Rio de Janeiro porque tudo que acontecia no Copa, mesmo com a concorrência dos primeiros hotéis internacionais que surgiram, Chega, Tomer e Diante, certo? O Copa sempre foi o hotel do Rio de Janeiro, sempre foi o grande ícone da cidade do Rio de Janeiro. E com a decadência do Rio, e o Rio, a década de 80 foi... Foi trágica. Trágica para o Rio de Janeiro, uma sucessão de governos equivocados, enfim. Seguramente. e uma ocupação no turismo baixíssima. O Copa, na época, eu me lembro, o Copa era um hotel que tinha uma manutenção muito cara, porque papai tinha preocupação de manter todos os funcionários, ele tinha uma enorme dificuldade para reduzir quadros e assim por diante. O Copa estava com 45% de ocupação quando o break-even do Copa era 64%. imagino o que era isso. Se nós não tivéssemos os salões de eventos que sustentou o hotel nessa fase, porque nós começamos a investir em eventos no próprio teatro do hotel, no Golden Room, etc. Fizemos até mais tarde um acordo com o Ricardo Amaral que recuperou o Golden Room essa história toda. Se não fosse isso, o hotel definitivamente não teria subsistido porque o Rio de Janeiro não subsistiu. Nós tivemos um prefeito que decretou a falência da cidade que foi um fato único na história administrativa do Brasil. Eu acho que do mundo o prefeito decretar a falência de uma cidade. E o hotel sofreu muito com isso. E nós tínhamos uma ligação muito emocional com o hotel, uma coisa muito, 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 muito mesmo da família, da história. Eu vivi no hotel, morei no hotel. eu morei com meus pais e quando eu fui morar sozinho pela primeira vez eu saí do prédio principal e fui para o Anerx. Então, a minha vida é ligada ao hotel. Lógico que você vê uma cidade sofrendo as dificuldades que sofreu e o hotel também. É lógico que isso incomodou, mas nós conseguimos superar e nessa época foi a primeira vez que a minha mãe, porque meu pai nunca pensou nisso, papai morreu em 68, papai jamais pensou em vender o hotel, o hotel, papai jamais pensou em demolir o hotel para fazer uma construção maior que na época podia, o hotel só foi tombado em 89 e portanto em 85 nós chegamos a fazer um projeto para tentar modernizar o hotel, mas ainda bem que não fizemos, ainda bem que mantivemos o hotel e ainda bem que ele está lá até hoje. porque ele continua sendo o símbolo de tradição e de glamour da nossa cidade. Inclusive agora eu estava vendo os apartamentos são decorados individualmente, não que eles dispõem de obras de arte agora autênticas, porque quando eu comecei a frequentar o Copa, menino ainda, todos os apartamentos, não do anexo, mas os apartamentos todos do hotel eram aquarelas de Portinari, que eu me lembro que a gente roubava, sua mãe falou uma vez para mim que as pessoas levavam, enfim, e além de tapetes, eu me lembro, e hoje essa coisa volta. Eu acho que talvez o bom gosto seja o segredo para o sucesso do Copa até hoje. Eu acho que o Shellwood, que foi quem comprou o hotel, e na época o presidente da Oriente Express, ele teve a sensibilidade de entender que o hotel continuar sendo o que o hotel era, ele tinha que manter o clima e o espírito do hotel. Então ele fez, na época, uma primeira reforma que manteve isso, a reforma mais radical foi feita agora recentemente, e essa manutenção do espírito foi uma coisa muito importante para o hotel, porque o hotel, mais do que um hotel de luxo, ele é um hotel de glamour, elegante, é um hotel que tem alma, que tem um serviço personalizado, essa foi a vida do hotel, sempre foi assim. E isso se manteve durante esse tempo todo. João, vou dizer uma coisa para você, c'est la vraie blanquette, espetacular, porque não é blanquette de vaux, ele fez uma blanquette ou cosson, quer dizer, e espetacular. É maravilhosa mesmo. Parabéns, sensacional. Nem no antigo bife de ouro você poderia encontrar um banquette, eu imagino, fui longe agora. É verdade. Esse é o nosso parceiro aqui do programa, o João Belezia, ele assina a cozinha do João Belezia da gastronomia. Saúde, obrigado. Capitão Otávio Machado 667, na Chaca Santo Antônio. Saúde para você, querido, 5183-7159. Obrigado, meu irmãozinho. Querido amigo, o programa chegou ao fim, mas, eu também acho uma pena, nós conversamos bastante, Matei, a saudade, você me devolveu a juventude, a adolescência, a infância. Muito obrigado, agora vamos nos encontrar lá em casa, muitas vezes, espero. Com o maior prazer. Obrigado, querido, muito obrigado por ter vindo do fundo do meu coração. Eu também. O programa chegou ao fim, mas, não fique triste, que amanhã tem mais, vou deixar você agora com o Hoje Tem, apresentado pela bonitinha Pamela Domingues, e amanhã, eu estou aqui te esperando, pode ter certeza que a gente ama você. Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar, já fiz o meu programa pra essa noite. E...